Oi! Hoje eu vou te falar sobre a minha experiência com anticoncepcional de ANE35 Na verdade é uma experiência que eu ainda estou tendo, porque o meu tratamento não terminou Tô no meio do tratamento, então eu quero te falar as reações que eu tive, por que que eu tô tomando Os meus medos desse medicamento, um pouquinho polêmico Vem aqui, vem aqui, cola em mim, assina o canal, me segue também nas outras redes sociais Na adolescência minha pele sempre foi lisa, eu nunca tive acne Pelos 21, 22 anos, começou a desenvolver, gente, cada espinha no meu rosto, assim, assustador Mas não era assim na região T, onde normalmente os adolescentes desenvolvem acne Não, era aqui ó, na região que vem da orelha até o queixo Era bem aqui nessa região do maxilar E eram espinhas internas, externas, muito, muito intensas, assim, volumosas, doloridas Demorava muito, muito tempo pra ir embora Tentei vários tratamentos tópicos, tratamento com acompanhamento de dermatologista Fiquei anos nessa lenga-lenga e não resolveu, não resolveu, não resolveu Até que, há três meses atrás, eu resolvi, de fato, dar um basta nisso E foi nesse momento que a Menemato disse Vai ao ginecologista, porque esse teu problema é hormonal Então, indo ao ginecologista, ele olhou a minha pele e disse Se é, realmente, isso é um caso de acne hormonal Eu não tomava anticoncepcional, então o ginecologista me receitou o Diane 35 O que eu notei de efeito? O mais significativo dos sintomas adversos Que na primeira semana da primeira cartela eu já senti Seios doloridos e inchados Incha muito o peito, gente Incha demais, de verdade, assim Também notei um aumento de peso na balança Que todo mundo sabe que não é gordura, né, gente É retenção de líquido Então eu não posso dizer assim Nossa, eu virei uma bola por causa do anticoncepcional Não, você retenha um pouquinho de líquido Mas nada que uma dieta equilibrada, exercício físico Você não consiga controlar o seu peso Então eu notei, assim, um leve aumento do peso Um quilo e meio, no máximo, assim Devido à retenção de líquido O ginecologista tinha falado Que a partir do terceiro mês Eu ia sentir melhor a limpeza da pele Com menos espinhas, menos lesões E de fato, no primeiro mês eu não tive quase nenhum resultado E no fim da segunda cartela Eu notei a diminuição das lesões Principalmente as espinhas internas Sabe aquelas chatas que doem pra caramba, gente? Então essas eu notei uma diferença, assim Que foi diminuindo a frequência Ainda tenho algumas lesões Tenho algumas espinhas A frequência da aparição das lesões está diminuindo bastante Acredito que a partir do terceiro mês Realmente vai limpar muito mais O objetivo de tomar esse anticoncepcional É ter uma pele lisa, sem acne Acho que eu vou conseguir esse objetivo Junto com o anticoncepcional Eu também estou fazendo outros cuidados Com acompanhamento da dermatologista Que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso Então se você também tem acne hormonal Tem esse tipo de problema Acompanha aqui no canal Se inscreve porque tem vários vídeos Na sequência sobre os cuidados Que eu estou tendo com a minha pele E que eu vejo que está dando resultado Eu vou compartilhar tudinho com vocês Agora vamos falar do principal medo das mulheres Em tomar o anticoncepcional Pelo menos era o meu principal medo Era não, ainda é, na verdade Eu confesso para vocês que eu tenho muito receio Em administrar o anticoncepcional Seja por trombose, seja por problemas cerebrais Enfim, todos esses efeitos adversos Que vem causando muitos prejuízos A muitas mulheres jovens Não mulheres mais velhas Mulheres mais maduras Em mulheres jovens E isso me preocupa bastante Apesar dos médicos falarem Que estou fora de um grupo de risco Eu fico muito receosa Em administrar esse medicamento Mas eu vou contar para vocês Por que eu decidi administrar Apesar desse medo que eu tenho Eu conversei com o meu ginecologista E ele disse que é muito pouco provável Que mulheres com menos de 40 anos Não fumantes Não sedentárias Com uma alimentação equilibrada Desenvolvam trombose Mas aí né gente Eu sou inquieta E eu não fiquei muito satisfeita Com essa apresentação do meu ginecologista Então eu procurei um cirurgião vascular Angiologista para tirar algumas dúvidas Sobre trombose E ele confirmou tudo aquilo Que o ginecologista havia falado Dos grupos de risco E que eu por estar fora desses grupos de risco Até ele acrescentou que mulheres que fumam Tem 40% mais chance de desenvolver trombose Do que mulheres não fumantes Então isso é importante Se você administra anticoncepcional Principalmente o Diane Que é um remédio mais forte Você fuma É bom ir ao médico fazer exames Para ver se realmente é legal Você continuar com esse remédio Apesar de estar fora do grupo de risco Eu quis me precaver ainda mais Fazendo exames E o doutor cirurgião vascular Me propôs esse exame Essa ecografia das pernas E eu pesquisei e descobri Que além desse grupo de risco Da idade, do sedentarismo, do tabagismo Também tem uma condição genética Para desenvolver a trombose E existe um exame de sangue Para verificar se você possui Essa condição genética Para desenvolver coágulos O médico não fez a requisição desse exame Para mim Mas assim que eu voltar com esse exame de imagem Que ele me pediu Eu vou pedir a requisição Desse exame de sangue para fazer Que a condição genética também Algo super importante Para desenvolver essa doença Então eu acho que Não é uma dor de barriga É uma doença séria Pode ser que seja um pouco Neura minha Excesso de cuidado Mas eu acho que Excesso de cuidado com a saúde Nunca é demais Estou tomando o Diane Eu preciso tomar o Diane Para regular a minha condição hormonal Para melhorar a pele Mas eu acho que Esse acompanhamento da saúde É super importante também Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero ter ajudado Também vocês Se tiver alguma dúvida Alguma questão Qualquer coisa que você queira saber Desse medicamento Sobre acne hormonal Ou até uma pergunta Que eu vou fazer um vídeo Sobre acne hormonal Sobre os meus cuidados E toda a evolução Desse quadro de acne Eu vou fazer um vídeo Passo a passo Eu não estou fazendo ainda Porque eu estou gravando Passo a passo mesmo Vou fazer um vídeo Bem bacana Então se você tem alguma dúvida Qualquer coisa Escreve aqui embaixo Nesse vídeo Que eu vou responder No próximo Tá bom? Não se esquece De se inscrever no canal Ficar aqui bem juntinho Bem aproxegadinho comigo Veja no seu coração Minha lindeza Até a próxima Gostou desse batom aqui Que eu estou usando? Eu não vou te deixar curiosa Amiga Porque eu vou te dizer Qual é essa cor É o rosa marcante Da Eudora Adorei Tchau 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 Tchau